Uau! Todas essas coisas que os escoteiros tentam passar pro seu filho. Mas, além disso, ele talha coisas, faz coisas pontudas, lança foguetes pro ar, ele vai aprender a pescar, vai aprender a costurar, vai aprender a fazer um monte de coisas. E como eu saí muito cedo dos escoteiros, eu não aprendi metade disso. Viu? A gente vai colocar isso aqui dentro. Agora encaixou. Tá bem melhor. A gente vai fazer furos mais fundos e aí tem que pintar mais um pouquinho, tá bom? Eu tive que improvisar uma bancada de trabalho. Então eu peguei um pedaço de madeira e prendi na mesa da serra de bancada. A maioria das coisas que a gente usa no dia a dia não é feita pra gente. A Jennifer e eu achamos que, no decorrer das nossas vidas, a gente tem que ser criativo. Eu acho que qualquer pessoa numa situação em que quer fazer muito uma coisa vai achar um jeito. Cadê seus óculos? O quê? Ah, esqueci. Ok. Pera, vou usar por segurança. A primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar perto do peso final. Pode ligar. O carrinho de corrida do Will tá ficando muito bom. Primeiro corta, depois lixa. Aí tem que cortar mais um pouco e aí fazer ajustes aqui e ali. Depois sai pra comprar tinta. E as tintas nas cores que ele escolheu e tudo isso. Tá bom, vamos lá. Eu gostei dessas cores. Gostou? Aham. Gostou do desenho? Eu fiz do jeito que você queria? Aham. É assim que eu queria. Beleza, a gente mandou bem. E o projeto é seu, cara. Acho que vou ganhar. Acho que vou ganhar. Eu quero ganhar. Não, tomara que você ganhe. Mas faz diferença pra você? Não, é pela diversão. Certo, garoto? Pai. É. Eu... Só tô dizendo. Não, não, não. É o que a gente quer. Essa é a primeira experiência do Will. Competindo. Acho que ele vai sair bem. Ele tem uma cabeça boa, com certeza. Ela é ultracompetitiva e ela sempre foi assim. Quando você tem esse lado competitivo, vai com tudo ou nem vai? Tá vendo? Essa é basicamente a minha filosofia. Ela é assim. A Jane é assim. Em relação a tudo. Você fica onde der e não fica chateado. Sabe, eu queria ter uma sala de troféus. Uma sala de troféus? Ó. Pra colecionar. Eu quero colecionar troféus. Se você ganha, com certeza. Pronto, Will. As nossas rodinhas já estão no lugar onde deviam estar. Ficou muito bom. Ele ficou perfeito. Você acha? Acho, mas precisa dos pesos. A parte mais delicada desse processo é adicionar o peso. O carro não pode ter mais que 140 gramas. Ah, entendi. Agora ele tá com 138 gramas. Se passar dos 140 gramas, você é desclassificado da prova. Por isso, é muito, muito importante ficar o mais perto possível de 140 sem ultrapassar. O pulo do gato aqui é não colocar o peso final antes de chegar na pista. Porque lá tem a balança oficial onde todos os carrinhos vão ser pesados. Olha só. Vamos arrumar tudo e ficar prontos pra corrida. Porque você não vai lá pra cima e coloca o seu uniforme. Tá bom? Vamos ganhar? Espero. É, eu também. Se não der, tudo bem. É só uma corrida. Isso aí. É só uma corrida. Pois é. E se eles forem premiar com alguma coisa, espero que seja um troféu. Se eu ganhar, vou guardar num lugar bem seguro. Beleza, vai trocar de volta. Eu acho que pro Will, isso aqui é tipo uma daquelas coisas que ele já ganhou. Eu sei que eu já ganhei. Eu acho que a corrida de carrinhos é um daqueles eventos em que a gente vai ver vários carros bacanas e todos sabem que não foi a criança que fez. O meu filho não fez. Mas ele ficou comigo até as dez e meia da noite tendo aula no dia seguinte. Ele me ajudou no projeto. Ele me disse onde queria o para-brisa e onde tudo devia ficar. A gente trabalhou bastante nele juntos. É um processo divertido para vivenciar com o seu filho.